Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariella Maia e hoje vou mostrar para vocês algumas flores abertas aqui no meu jardim, começando pela cana índica, amarela, linda, radiante, olha. Está muito bonita, ela está florindo bastante. Aqui quem está muito linda também. A minha rosa laranja, olha que incrível. O que ela tem de pequena, ela tem de linda e de perfumada. Olha que encanto, maravilhosa. Tem outro botãozinho aqui, olha. Não vejo a hora de ver as minhas rosas bem desenvolvidas e ficar bem cheio aqui. Estou pensando em comprar mais duas para crescer junto, para ficar mais cheio ainda, olha. Essa é a amarela, já está acabando já. A amarela é um pouquinho maior do que a laranja. Ambas são extremamente perfumadas. Um perfume incrível. A vermelha agora que está saindo um brotinho, após a floração. A rosa também. E a branca deu um broto bonito aqui, olha. Aqui tem a empate. Bem floridinha. Essas empate nascem em tudo quanto é lugar. E eu acabo ficando com dó de tirar, porque elas estão sempre floridas. Sempre muito bonitas. Quem está linda também, olha. Aqui a minha Felícia. Deu uma haste floral bem grande. Está bem bonita. A outra era essa aqui, olha. Aí deu pequenininha. Agora essa daqui deu o dobro do tamanho. Bem grande. Bem bonito. Tem mais hastes aqui, olha. Para abrir. Aqui. E aqui. A tolceirinha está aumentando. Aqui está a roélia. A roélia está só com uma flor. Ali, deixa eu subir aqui para mostrar. A flor da plumeria púdica, jasmin do caribe. Belíssima. Uma das minhas plantas preferidas. Ali uns botões da sariteia, sariteia magnífica. Está cheia de botões, mas não tem flores abertas. Aqui o hibisco tricolor ou hibisco colorama também. Está cheio de novos botões, olha. Vai florir novamente. Quando florir, eu mostro para vocês. Ele está bem bonito. Aqui uma única florzinha. Da Jets Bicolor. Popular moreia. Linda. Florzinha é um encanto. Aqui a penta. A penta está sempre florida, né? Penta Lancelata. Sempre que eu for mostrar flores no meu jardim, a penta estará presente, porque ela está sempre florida. Aqui eu tenho mais empatens. Estão acabando a floração. Aqui também, olha. Aqui a flor da minha... Grapete, espatoglotes undiculata. Aqui, olha. A minha... O eceuplades maculata. Vai florir, olha. Está com haste. Tem três aqui. Mais uma aqui, olha. Quatro hastes florais. Ano passado ela deu sete hastes. Esse ano é só quatro. Mas eu tenho que tirar aqui, olha. As empatens. Acredito que as empatens estão sufocando ela aqui, olha. Está vendo? Está bem escondidinha. Está. Ela está bem. Está nascendo. Tem brotinho ali, olha. Brotinhos novos saindo ali. Olha só que interessante. Ela tem a folha bem semelhante à Sanseviéria, né? Espada de São Jorge. Bem parecido. Muito bonito. É uma orquídea terrestre. Linda. A florzinha é bem mimosinha. Tem vídeo já no canal falando sobre essa planta. Eu vou deixar aí na descrição. Aqui, olha. O jasmin café. Tabernaia Montana de varicata. Acabou a floração praticamente. Ele estava cheio de flores. Cheio de botões. Havia ficado vários dias sem chover. E aí estava com bastante botões, bastante flores. Aí deu uma chuvinha, uns três dias, quatro dias de chuva. Acabou tudo. Olha, está tudo seco. Quando seca, assim, eu gosto de tirar. Deixa a planta mais bonita. Então, tiro todinho. Por quê? Algumas secaram antes mesmo de se abrir, né? Porque, como eu sempre digo, é normal. Em época de chuva, as flores duram menos, né? E é bem normal elas murcharem, caírem, antes mesmo de se abrir. Lógico, em algumas variedades de plantas. Em algumas espécies. Não são todas. Mas, no caso do jasmin café, isso acontece. Olha, tem um botãozinho aqui, olha. Mas os outros, olha. Murcharam. Acabou. Tudo. Está totalmente sem flor. Não tem, olha, esse aqui nem abriu, mas também já está morrendo. É a chuva. Ela segura mais a floração na época da seca. Ela floresce. A florada principal é na primavera. A primavera chove bastante, mas ela floresce ao longo do ano também. Dá uma pequena pausa no inverno. Mas, as flores que dão na época seca, duram mais do que as flores da primavera e verão. Devido a quantidade de chuva ser muito, é... muito intensa. Mas, ele é muito bonito. Olha aí. Depois de limpinho, tirar todos os botões. Olha aí que lindo. Ele é lindo até sem flor, né? Planta maravilhosa. Um ótimo arbusto florífero aí para o jardim. Aqui, a cistácea também diminuiu bastante o número de flores. Estava muito florida. Agora, já tem menos. Está bem menos flores do que estava antes de dar essa chuvinha. Agora, a lamanda se mantém bem florida. As flores da lamanda não têm esse problema com a chuva. Elas são muito resistentes. Lá, o manacá, está com pouquinha flor. A lamanda roxa, bem floridinha. Tem bastante botões para abrir. Ela tem mais botões do que flores, né? Mas, está bem floridinha. Aqui, umas pouquíssimas flores na... Lantana. Lantana, camará. Aqui, a minha outra espatoglotes, olha. Tem só esse... Essa haste aqui, com flor. Essas daqui, ó. Já acabaram. Precisa tirar. Aqui também. Também precisa tirar. E essa daqui, com flor. Só duas hastes aqui, boas. As demais, eu vou tirar. Não gosto de deixar a haste, porque... Deixa a planta feia, né? Eu gosto de tirar. É... Deixa eu mostrar aqui. A mussa ainda. Continua linda, maravilhosa. A mussa ainda não vai parar de florir. Ela vai virar o ano. Ela começou a florir em janeiro. Estamos em dezembro e ela continua aqui. Muito florida, tem muitas flores para abrir. A flor, de verdade, é essa amarelinha. Essas rosinhas são brácteas. Aqui, ó. Começaram a abrir os botões da fúcsia. Brinco de princesa. Olha que lindo, gente. É uma das flores mais lindas, mais encantadoras que eu tenho aqui no meu jardim. É muito lindo, olha. Parece um brinco, né? Cai bem o nome popular de brinco de princesa, porque realmente parecem brincos. E é muito lindo, gente. Olha aqui, que encanto. Maravilhosa. Eu considero essa planta fácil de cultivar, não é difícil. Muitas pessoas têm dificuldade. O problema maior dela é isso aqui, ó. Sempre tem uns besourinhos que comem... Comem os botões, comem as folhas, os brotinhos novos. O problema dela é só esse. Mas a minha aqui não dá praga, não dá pulgão, não dá coxonilha. Nenhum tipo de problema como esse. É só esse besourinho mesmo que come as flores. Aqui o camarão amarelo também, continua bem florido. Tá bem bonito. Os gerânios já passaram, já acabou a floração. Tá tudo bem feio, já precisando só retirar aqui as hastes. Aqui a... Olha a florzinha da portulaca. Eu fiz o replante dessas portulacas recentemente aqui nesses vasinhos. Olha, eu coloquei eles aqui na cerca. Três vasinhos. Ficou bacana. Quando tiver bem desenvolvido, bem floridinho, eu mostro pra vocês. Que é a arundina com haste floral. Essa aqui é uma haste que já tá acabando, ó. E tem outra aqui se formando. E ela desenvolveu bem, cresceu bastante. As mudas são feitas assim, ó. Aqui é uma haste que floriu. E aí deu a muda, eu tirei. Aqui, ó, tem uma muda pra tirar. Um cake. Olha só. Na haste que tá florindo. Só que já tá florida há muito tempo essa haste aqui. Aí já tá ok. Eu não tirei ainda, porque ele tá pequeno. Aí aqui, ó. Esses daqui são as mudas maiores das outras hastes que já floriram. Eu tirei elas essa semana. Não tem raiz. Eu tirei, apenas espetei aqui, ó. Ela vai criar raízes e vai aumentar a torceira. Essa é a forma de propagação da planta. Aqui, ó. Isso aqui já secou. Aí aqui, ela tem... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tem várias hastes aqui secas já pra tirar. Porque depois que ela floresce, ela só dá uma haste. Aí aqui, ó. Isso aqui é uma muda que surgiu na base da planta mãe. Olha lá que legal. Então, ela se entolceira dessa forma. E você pode tirar os cakes também, destacar os cakes. Quando eles já estão no tamanho legal, não precisa nem esperar enraizar. E já coloca na terra. Aqui, a linda flor da minha querida jasmin manga. Olha que encanto, gente. Amo esse contraste do verde das folhas com a cor da flor. Lindo demais. Se vocês pudessem sentir o perfume, é maravilhoso. O perfume do jasmin manga. Aí aqui, ó. Ele deu essa haste. E sempre que ele dá a haste, ele se ramifica. A haste nasce na pontinha do ramo. E aí, nas laterais, costuma dar três brotos. Olha só. Olha lá. Tem um broto aqui. Outro aqui, pequenininho. Ó. E a haste tá no meio. Ó. Brotinho aqui. Brotinho. É... Bem lá na basezinha da haste, ó. Aí deu três. Aí esse de cá tá maior. E ela normalmente, ela se ramifica dessa forma. Cada vez que ela floresce, ela se ramifica. Dificilmente ela vai se ramificar sem florir. Aqui, ó. Esse aqui vai florir. Esse daqui é o rosa. Aliás, esse é o vermelho ainda. Aí aqui, esse daqui... Não, não é esse não. Esse aqui, ó. Ó lá. Tá formando também uma haste. Quando a haste começar a abrir os botões, ele começa a ramificar. Normalmente sai três. Quando abrir aqui a rosa, eu mostro pra vocês. Esses dois aqui são rosas. Aí tem esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse é diferente. Porque ele floriu e ele se ramificou em quatro. É bem difícil disso acontecer. Olha. Tá vendo? Ele tem aqui, ó. Quatro ramificações. E nasceram bem diferentes, olha. Bem interessante a forma que esse aqui se ramificou. Esse é vermelho também. Mas ele floriu no ano passado e aí deu essa ramificação. É... Mas não vai florir por enquanto aqui. Nesses quatro ramos novos que deram. É... Eles estão bem bonitos. Tem bastante aqui que vai florir, ó. Deixa eu mostrar de cá. Esses daqui também tem alguns que vão florir, olha. Aqui vai florir. Esse daqui é rosa também. É só o rosa e o vermelho que vai abrir. Aí aqui tem um vermelho que vai abrir, olha. Tá formando lá a haste. E esse aqui é que eu queria ver, ó. Esse aqui eu não sei a cor. É... Eu tenho uma muda dele lá dentro, plantado no chão. E esse daqui também é uma muda dele. E eu não sei a cor. E esse aqui também, ó. Que eu também tenho um lá dentro. E esse também não sei a cor. Acredito que são diferentes. Ele não é nem vermelho e nem rosa. Mas ainda não sei que cor que é. Aqui, ah... Tem umas vincas. E a maravilha está florindo, mas... Como ela só abre depois das 16 horas, tá tudo fechado agora. Desse lado aqui estão as vincas muito lindas. Bem floridinhas. Estão belíssimas. E aqui, pra finalizar, a minha azaleia. Deu aqui três florzinhas em um único galinho. Tem aqui, é... Tem um botãozinho aqui, ó. Se formando. Vai demorar um pouquinho pra abrir. Mas, por enquanto, tem essas três aqui. Acho linda a cor dessa azaleia. Essa é a minha. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradecendo você, que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia.